Fala pessoal, tudo tranquilo? Estamos com mais um vídeo do canal TNF, o primeiro vídeo oficial aqui do nosso canal do EAFC24. A gente vai trazendo para vocês aqui todos os dias de manhã o nosso vídeo aí da nossa saga Em Busca do Time Galáctico. Todo vídeo vai ter um título diferente, mas vocês sabem que vai fazer parte do Em Busca do Time Galáctico, uma série que a gente lançou no FIFA 23, o pessoal gostava bastante de assistir, que é onde eu vou mostrar a evolução. Chegou até falhar a voz, né? É emoção de estar jogando um jogo novo, só pode. Vou mostrar toda a evolução, galera, do meu time, faço bastante trade. É óbvio que as dicas de trade eu não vou passar para vocês aqui, mas as dicas de trade tem para o pessoal do grupo VIP. Mas vou mostrar para vocês como que dá para evoluir bastante dentro do game se vocês fizerem trade, seguir os caminhos corretos dentro do jogo sem desperdiçar suas coins, beleza? Lembrando aqui que nós temos nosso grupo VIP, eu já falei do grupo VIP, mas vamos falar mais um pouquinho dele aqui. Além de você ter dicas de trade do EAFC, você tem suporte para conversar diretamente comigo. Então, você pode, enfim, falar sobre tudo do menu do FIFA comigo, jogadores que você tira em PEC, DMs que vale a pena fazer ou não, se você tiver uma dúvida. Então, tudo isso aí você tem acesso a esse suporte para conversar comigo diretamente, se você fizer parte do grupo VIP, tá? Mensalidade bem baratinha, está ali os nossos planos e o link está na descrição desse vídeo. É só chamar lá, TNF, como funciona o grupo VIP que eu explico para vocês, beleza? A gente tem também aqui nosso grande parceiro do canal, tá pessoal? Safe Coins. Eles ficaram aí boa parte do FIFA 23 com a gente. Esse valor que vocês estão vendo aí, a pré-venda deles corre ali, né? Assim que eles conseguirem as primeiras coins para vender, quem garantiu antecipadamente já consegue aí pegar algumas coins dentro do jogo, tá? Esses são os valores iniciais deles, mas mesmo assim manda uma mensagem, pergunta se ainda é esse valor ou se pode ter mudado, tá? E o link está na descrição desse vídeo. Então, lembrando que várias pessoas compraram com eles aí, assistindo meus vídeos no FIFA 23 e todo mundo foi sempre muito bem atendido, beleza, manos? Vem aqui na descrição do vídeo. Vamos lá, galera. Nossa saga, eu confesso que eu já tive que passar um trabalhão tremendo para recuperar essa conta. Não era para ser assim, mas enfim, passou. E a gente tem aqui as primeiras bandeiras aqui, né, para escolher. Para mim, as melhores são Brasil e França. Eu vou pegar a França, tá? Porque eu acho que ano passado eu peguei o Brasil. Então, eu quis pegar aqui a França, tá? O nome ou abreviação do seu clube contém uma palavra censurada. Eu não sei o que que está censurada, mano. Mas deixa eu trocar, então. E já vamos ver o primeiro pack aí que vai sair para nós aí. Quem será? Atacante, francês. Sempre é uns fraquinhos, né, mano? Vamos ver quem que é. Nossa senhora. Mais lento que esse, impossível. 58 velocidade. O lado bom, galera, que dá para fazer um DM com ele, tá? Aqui nós tivemos a Sombat, a mulher aqui. Nós temos aqui 68 tight. Só jogadores ruins, mano. Não se aproveita. Ó, mas aqui tem o Diukuré aqui. É interessante porque ele é da Bundesliga. Então, esses dois caras dão link entre eles na mesma liga, tá? Enfim. Dá para trocar os jogadores de posição. Tentar acertar um pouquinho mais o link do time. Aqui também não tem muito o que fazer no nosso time. Nosso time está muito fraco, né? Faltou um lateral direito francês que a gente não tem. É. Faltou posições que eu não tenho, cara. Então, eu vou tentar trocar esse lateral direito aqui. Vamos tentar trocar esse meio direito, né? Dava para trocar antigamente. Como é que a gente faz aqui? Bom, enfim, vamos ver se dá para fazer alguma coisa aqui que eu já nem lembro mais como é que faz. Vamos ver aqui. Ah, agora sim. Vamos contratar alguém de empréstimo para reforçar seu elenco. Vamos ver aqui, então, na minha direita. Vamos substituir esse jogador aqui. Galera, aqui eu vou ficar com o Marcos Lorenti, tá? Porque ele é um bom jogador. E vai me ajudar a fazer alguns objetivos lá para frente, acredito eu. Então, eu poderia testar nas outras posições, mas para mim já está bom desse jeito, tá? Aqui, o que vale a pena? Sempre pregar os uniformes dos times mais fortes, né? A gente tem do Chelsea, da Alemanha, não é uma má ideia. Mas eu vou acabar ficando com o do Chelsea mesmo, tá? Acredito que se for que nem o ano passado vai dar para vender. E isso é interessante. E esse aqui do Manchester City também, pô, o do Arsenal aqui, verde e limão, tá bem interessante também, né? Mas enfim, galera. Tem o do Manchester United. Essa cor aqui não ficou bacana, não. Vou pegar esse do Manchester City mesmo aqui. Quem sabe a gente consegue fazer uma graninha com esses dois uniformes. Símbolo de time. Vou ficar com o Liverpool aqui. Acredito que deve ser o mais valioso. Montamos o nosso elenco. Recompensa esperando na loja, beleza? Não deve ser nada de bacana, acredito eu. Vamos jogar agora. A gente já joga isso aqui há 10 anos, né, mano? É o décimo. Na verdade, é o décimo ou décimo primeiro que eu estou jogando, né? Então, vamos direto ao menu principal aqui. Não vou jogar partida também. Está lá os 4.600 FIFA Points. Galera, para quem me perguntar quando é que tu vai gastar isso aí, TNF. Eu vou ver hoje à tarde se as cartinhas forem legais do evento. Talvez eu gaste uma metade, 2.300 FIFA Points. E os outros 2.300 eu gasto em outro vídeo para ter um conteúdo para mostrar para vocês, beleza? Daria para jogar Draft, mas eu não sou muito bom no Draft. Então, para mim, vale mais a pena mesmo eu pegar esses... Não é nem FIFA Points, agora é FIFA Coins, né? Não, FIFA Coins? Não, FC Points, acho que é. FC Points. Seria mais interessante eu pegar esse FC Points aí e abrir num evento, tá? Então, vamos esperar sair um evento à tarde. Aqui a gente ganha os packs comum, que é pacote de fundação, que não deve ser nada bom. Acredito eu, né? Vamos pegar primeiro os jogadores de empréstimo, para ver o que vem. O Haaland. Isso aqui vem para todo mundo igual, acredito eu. Embaixador do Fute, vamos ver. Ah, é o Vini, não tem jeito. O Vini vai ficar o jogo todo com a gente, se a gente quiser aproveitar ele. E eu vou pegar a Karen aqui, que também parece uma boa de uma jogadora. Tá aí, galera. Esse é o melhor trio que eu acho para se escolher, né? Os dois, né? Melhor dupla, porque o outro já estava... Já vinha o Haaland mesmo. E o pacote de fundação, acho que não vai vir nada de interessante. Não sei se vem jogador, acho que não, né? Vamos ver. Vem jogador. Defensor direito. Não, fundadores, apelido de clube. Não, não vem jogador, mano. Vem só os uniformes. Pô, me surpreendeu isso aqui. E o que é isso aqui? Resgatamos ali. Pessoal, até eu me adaptar e ver como funcionam as coisas, vai demorar um pouco, tá, mano? Tem a prévia também. Se sai alguma coisa boa na prévia, eu gasto os 150... FC Points, digamos assim, né? Mas se não vier nada bom, deixa o quieto. Nossa, podia ser o Cristiano Ronaldo, né, mano? Já pensou se fosse o Cristiano Ronaldo? Mas o Otávio não deve valer nada, não, hein? Vamos pular, vamos comparar o preço dele no mercado? Vamos comparar o preço dele no mercado. É, duas mil e poucas moedas, mil e pouco. É, realmente não compensa, mano. Se fosse algo acima de 3 mil, até valeria a pena, mas só isso aqui, eu não pego não, sinceramente. Já não valeu a pena o primeiro pack, né? Ficou tudo diferente aqui também, os menus. Pessoal, o que eu vou fazer, mano? Eu vou trazer aqui, eu vou tentar jogar umas partidas depois, com calma. Tá, eu não vou trazer gameplay hoje, no dia de hoje. Vou tentar jogar com calma, vou tentar avançar direitinho. Depois que a gente completar alguns objetivos, ou tiver packs pra abrir, eu vou tentar segurar o pack sempre pra abrir nos vídeos que eu gravo da série Galácticos, tá? Então, o primeiro vídeo foi isso aí que vocês puderam ver, a gente mal mexeu um pouquinho no time aqui. É óbvio que eu vou ter que me familiarizar bastante com o jogo, né? E aí, tempo a gente tem bastante pra jogar, então, eu vou focar aqui, tentar melhorar o elenco. E a gente vai trazendo pra vocês aí os packs, relevante, né? Os packs mais fracos eu vou abrir em off mesmo, mas os packs, de repente, pode vir um jogadorzinho ouro. A gente vai tentar pra vocês acompanhar a saga, tá? Vou tentar jogar bastante Squad Bears, pra fazer... Tem vários objetivos aqui, enfim. Eu já vi que tem a parte da evolução dos jogadores também, que é bem bacana, né? Que dá pra fazer aqui. Enfim, né? Dá pra selecionar um atleta aqui, ó. Eu não tenho nenhum dos requisitos mínimos que ele pede, tá? Vamos ver se aqui eu teria algum desses. Ó, aqui eu tenho alguns, ó. É, mas são jogadores muito ruins. Se é no máximo 80 de geral, de overall, na verdade, né? E ritmo máximo 90, cara, aqui vale a pena você pegar um cara próximo do que tá pedindo ali. Não é qualquer jogador que você vai sair upando ali, porque não vai valer a pena, tá? Mesma coisa aqui, ó. Geral 80. Cara, pega um zagueiro 80, entendeu? Pra vocês melhorarem. E essa é a minha dica pra vocês, né? Sempre tentar pegar o jogador no máximo, no limite. E se possível, pesquisar, mano. Pesquisa lá pra ver no Futebeam qual jogador é mais bacana, né? Pra você tá evoluindo. Às vezes, o jogador que é bacana pra mim pode não ser pra você. Vou dar um exemplo básico. Por quê? É... Porque às vezes você tem um time de uma liga e eu tenho de outra. Então, pode ser que pra você seja bacana um determinado jogador. E pra mim, não. Porque eu vou pro outro lado ou outra liga, tá? Então, só pra encerrar aqui, a gente vai dar uma olhadinha. Deixa eu ver como é que faz pra gente ver. Isso aqui tá bem estranho, mano. Sinceramente. Como é que eu faço pra ver se eles são da semana? Aqui, ó. R3. Vamos ver. Apertei e não... Apertei e não vai, né? Impressionante. Ele some e não vai pra lá. Enfim, vamos ver aqui. Elenco, subjetivos, evolução, estádio, loja. Clube, jogar, início. Vamos ver se no início aparece aqui alguma coisa. De repente no Squad Bellos? Vamos ver. Vamos ver aqui, jogar. Vamos jogar pra ver se a gente acha no Squad Bellos aqui. Aqui, agora sim ficou mais fácil. Porque aí, normalmente dá pra jogar contra a seleção da semana no Squad Bellos. Dá pra nós visualizar o time, né? Ó, exatamente. Acredito que vai dar, ó. Tá aqui o Team of the Week. Então, galera. Daqui, tem bons jogadores. Tem a jogadora bem interessante ali na lateral esquerda. Apesar de que eu acho que ela tem um físico muito baixo, né? A gente pode ver o elenco aqui detalhadamente. E aqui o Dybala é um dos melhorzinhos. Lewandowski pra início de jogo é muito bom. Salah é espetacular. Vai ser uma carta cara. Aqui tem outros jogadores que não são tão bons assim, né? Mas que dá pra início de jogo tão bem interessante. Então, falar bem a verdade pra vocês aqui. O destaque que eu achei interessante, assim, top, top é Salah. Salah, Lewandowski, Dybala. Talvez até esse Mkhitaryan, que se eu não me engano, acho que deve ser 5 de perna ruim. Isso mesmo. Média a média não é tão bom, mas daria também, tá? Então, pra uma primeira seleção da semana eu acho interessante. Três jogadores muito bons e um mediano aqui. E fora que os outros ainda podem ser utilizáveis. Não olhei bem status por status, tá? O vídeo vai ficando por aqui, galera. Vou jogar um pouquinho. Depois eu vou falar o que eu acho no episódio 2 do jogo. O que eu achei. Obrigadão pelo apoio de sempre. Tamo junto. Deixem nos comentários se vocês vão curtir. Se vocês querem que eu traga vídeo dessa série aí. Se a gente traz um atrás do outro aí. Aí eu trago um por dia, beleza? Um abração do TNF. E até o próximo videozinho, Marinhos. Fui.